A gente tem que fazer todo o papel aqui, né, Murilo? Com certeza, essa é uma das coisas mais legais de se participar de uma radionovela, de se participar do núcleo de radiodramaturgia, na verdade, que é a possibilidade de um dia encarar um papel de um vilão, no dia seguinte estar fazendo o mocinho, depois estar narrando a radionovela, enfim, há toda uma gama de assuntos que são possíveis de ser tratados nas radionovelas, na radiodramaturgia, e essa história que você nos conta, Artemisa, de 30 anos, ela começou com uma outra pessoa e você assumiu, não foi? Exato, Décio Caldeira Góes foi a primeira pessoa que trouxe realmente o rádio teatro para as emissoras radiobrais na época, né, hoje é BC, mas ele não teve tempo de desenvolver o trabalho, porque assim que ele começou, infelizmente, ele faleceu. E como eu estava trabalhando com ele e gostava, né, e eu era a radioatriz principal dele, né, e eu gostava de escrever, então eu achei que eu tinha que assumir esse trabalho, porque o pessoal começou a cobrar, mas e aí, Décio morreu, e quem vai ficar no lugar, quem vai ficar no lugar? Então as cartas começaram a chegar e eu achei que eu tinha essa obrigação e continuei. Aí, quando eu comecei, o Décio, na realidade, começou em 82, mas ele não fez tantos trabalhos, né, porque era muito difícil na época de você fazer uma produção como essa, e quando ele morreu, em 83, ainda levei um ano para decidir, em 84 eu comecei. Quem começou foi ele, realmente, também quem fez rádio teatro aqui foi a nossa querida tia Leninha, que infelizmente já faleceu, só que ela fazia novelas infantis, só infantis, né, eu fazia novela para adultos, ela para crianças, e a tia Leninha também fez parte desse trabalho de rádio teatro aqui na Nacional. Tchau. Tchau.